Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês tudo sobre viagens inclusivas, com dicas top, dicas valiosíssimas para você fazer a viagem da sua vida, seja nacional ou internacional. Então se você tem interesse nas melhores dicas para você fazer a melhor viagem da sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, um recadinho. Se você é novo aqui no meu canal, inscreva-se agora mesmo, deixe o seu like, ative as notificações e aproveita para conhecer o meu site, visitar a minha loja virtual, com produtos digitais exclusivos para incluir e desenvolver pessoas com deficiência em qualquer lugar. E você ainda pode colaborar para o crescimento desse canal com o Pix e me ajudar a construir o século da inclusão e levar conteúdo de qualidade para mais e mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o doutor Inclusão. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero fazer rapidinho minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,80m, cor branca, cabelo preto, estou usando barba, óculos, vestindo uma jaqueta marrom, sentado numa cadeira gay-meg preta. E atrás de mim tem uma mesa de escritório com um pôster do Sistema Solar em cima. Fim da descrição. Então agora eu vou estar dando dicas muito interessantes para você fazer a melhor viagem da sua vida. Uma viagem inclusiva, uma viagem minimalista, uma viagem sustentável, uma viagem inclusiva. Dica número 1. Opte sempre por viajar de terça ou quarta-feira viagens de avião, se for na ida e também na volta. Portanto, esses dias, terça e quarta-feira, tanto na ida para viagens de avião como na volta, são os dias mais baratos que você vai conseguir encontrar. E faça a sua pesquisa pelas companhias aéreas na hora de comprar o seu bilhete em grandes sites de pesquisa que fazem uma verdadeira varredura em todas as companhias aéreas. Eu gostaria de indicar para vocês o Kayak.com. Ele é ótimo, ele pesquisa em todas as companhias aéreas, ele te dá várias opções de preço por dia, por mês. É um site excelente, vale muito a pena o Kayak.com. Dica número 2. Se você fizer uma viagem internacional de avião, não fique em hotéis com café da manhã. Com café da manhã é muito mais caro em relação aos hotéis sem café da manhã. E você consegue, com 5, 6 dólares nos Estados Unidos, por exemplo, tomar um bom café da manhã perto de você, perto de onde você está hospedado. Se você tiver espírito aventureiro e quiser economizar ainda mais, considere ficar no rosto, mas aí são quadros coletivos, aí vai a preferência, a opção de cada um e, é claro, da condição financeira de cada um. Eu gosto muito de pesquisar as minhas estadias no Booking, que é um aplicativo que pesquisa simplesmente todos os hotéis, hostels, todos os lugares com preços muito bons, muito competitivos. E ainda tem um programa de premiações no Booking chamado Gêneos, que vai te dando descontos progressivos conforme você vai avançando nesse programa deles aí. Dica número 3, seja minimalista em tudo, inclusive nas suas refeições, na quantidade de refeições por dia. Quando a gente está viajando, 3 refeições por dia é mais do que o suficiente. E se o hotel que você está hospedado te oferece água e café, consuma apenas no hotel. Não gaste com isso fora do hotel. Aproveite que o hotel está te dando água e café e consuma apenas no hotel. Então não gaste com isso fora, é claro, tem exceções. Se você está indo em um parque temático da Disney, por exemplo, você vai ficar o dia inteiro lá, está muito calor, compra água lá. Se possível, leve água. Você pode estar levando água. Você vai ter que fazer refeições lá, o quê? Mas do contrário, consuma água e café apenas no hotel. Ok? E sempre viaja apenas com bagagem de mão. Bagagem que você pode levar para dentro do avião. Por quê? Porque se você despachar, é muito mais caro. Então seja minimalista também nas roupas e acessórios que você vai levar, levando apenas o necessário e transportando dentro de uma bagagem de mão para você não ter que despachar em uma mala e pagar muito mais caro por isso. E agora a última dica, dica número 4. E agora eu vou dar minha opinião sincera, sem fazer média, sobre o que eu penso em viajar em aeronaves de pequeno e médio porte. Eu quero me referir principalmente ao último acidente dessa aeronave de médio porte, dessa companhia, dessa empresa VoIPES, o voo ATR-72. Jamais viajem em aeronaves de pequeno e médio porte. Por que eu estou dizendo isso? Se você acompanhar o histórico dos acidentes dessas pequenas aeronaves, dessas aeronaves de médio porte, sempre é por falta de revisão e manutenção. Quando eles concluem as investigações, o que aparece lá? Faltou revisão, faltou manutenção. E esse último acidente que aconteceu em Vinhedo, o que já está aparecendo na imprensa aí? Que tinha uma peça lá, que estava com uma peça da aeronave que estava com problema, que a aeronave não estava nas melhores condições de voo e mesmo assim voou. Ou seja, jamais viaje em aeronaves de pequeno e médio porte. Sempre viaje em aeronaves, em aviões de grande porte, em grandes aeroportos. Essas empresas proprietárias desses aviões de pequeno e médio porte são irresponsáveis, são criminosas, eles não dão a mínima para essas aeronaves, eles não fazem as devidas revisões e manutenções porque não tem muita fiscalização. Já as aeronaves de grande porte, a fiscalização é muito intensa, muito severa e a punição é muito séria. O que não acontece com essas aeronaves de pequeno e médio porte. Tem muita gente na imprensa, na mídia, que fica passando pano, fazendo médio, dizendo que é seguro voar, é seguro voar. É seguro voar sim, é aeronaves de grande porte em grandes aeroportos. Se porventura você cair em um aeroporto pequeno ou um aeroporto grande e você vê que estão tentando direcionar vocês para uma aeronave de pequeno e médio porte, não entre, se recuse, pague a multa se for precisar, se pague a multa se for necessário, de novo show lá, vai para a sua casa, depois você recorre com o advogado, entra no PROCON. Então, não entre, não entre, porque infelizmente essas aeronaves de pequeno e médio porte não são confiáveis. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Essas são as principais dicas que eu quero dar para vocês, para vocês fazerem uma viagem inclusiva, minimalista, sustentável, a melhor viagem que você pode fazer. Eu viajo bastante, eu tenho feito viagens maravilhosas, viagens inclusivas, minimalistas, sustentáveis, conhecendo grande parte do mundo, grande parte das maravilhas do Eterno, do Criador, que Yauds Exército, nosso Criador, nos deu. E eu quero cada vez mais poder conhecer e eu quero também poder levar um pouquinho de informação, de qualidade, para que você também tenha o privilégio de conhecer. Tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez eu peço para você se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo, deixar aquele seu like. E se você tiver dúvidas sobre viagens, escreve aqui tua dúvida no comentário, pergunta aqui para mim qualquer dúvida que você tiver. Tá legal? Até a próxima, pessoal!